Tu é estranha, sabia? O quê? Eu nunca te compreendi, nunca vou te compreender. O que foi que eu fiz? Estou o dia todinho com esse bebido dentro de casa provocando. O dia todinho. Eu estou te provocando aonde criar isso? É sim, é provocando sim. Eu estou te provocando em quê que eu estou te provocando? Você sabe que eu estou te provocando. Pronto, agora deu. Eu não posso vestir mais do que eu quero dentro da minha casa não, é? E quando chegar a noite, tu usa o quê? Eu uso o que eu quiser. Tu usa calça? É. Se for possível, bota até um cadeado aqui na cintura. Usa uma roupa de véia. A bebedura todinha fica provocando de bebido. É estranho mesmo. Se você me fizer raiva, eu vou fazer isso mesmo, certo? Agora eu estou na minha casa, eu visto o que eu quiser. Na hora que eu quiser e na hora que eu dormir eu visto o que eu quiser também. Mas não precisa estar provocando eu não, assim não. Eu não estou te provocando não. Eu não quero café não. Eu não estou lhe oferecendo também não. Mas eu não estou lhe provocando não, eu estou vestindo o que eu quero. Porque o corpo é meu. Você está assim? A casa é minha e eu vejo o que eu quiser. Você está assim? Quando é durante a noite, não chega nem perto da pessoa. Com o pai, com o pai, com a ré aqui. Eu não vou nem entrar em detalhe. Quando chega do lado do dia, o dia todo e com esse bebidão aí? Estou incomodado, sabia? Estou incomodado. Eu acho que daqui um dia até se eu respirar, tu vai se incomodar, vai dizer que eu estou te provocando. Até se eu respirar perto de tu assim, tu vai dizer que eu estou te provocando. Sem noção das coisas mesmo. Sem noção é tu. Sem noção é tu. Oxi. Agora deu. Tchau. Tchau. Tchau.